Uma Olimpíada Diferente Promovida pela Fundação Oswaldo Cruz para refletir sobre as relações entre saúde e meio ambiente, saúde e qualidade de vida, natureza e sustentabilidade. Professor, participe da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente. Inscreva os trabalhos desenvolvidos pelos seus alunos em uma das modalidades Produção Audiovisual, Produção de Texto e Projeto de Ciências Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente Plantando Ideias, Formando Cidadãos Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br www.mesmerism.info.br Olá a todos, meu nome é Antônio Mendes e eu participei da primeira edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente e participar de um projeto como esse trouxe uma série de implicações para minha vida, porque foi aí onde eu tive a oportunidade de me expressar e melhorar a minha prática pedagógica, refletir sobre conceitos, sobre formas abstratas, imaginar como é que meus alunos pensavam e aprendiam da melhor forma possível. Pensar nos alunos foi importante, mas eu tive a oportunidade de repensar a minha prática pedagógica e com isso também repensar o meu projeto de vida como professor E hoje, como Secretário de Cultura, Esportes e Juventude da cidade de São Lourenço da Mata eu trago para dentro da minha secretaria um novo conceito um conceito onde a gente olha para o meio ambiente e para a saúde das pessoas da melhor forma possível Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente é uma transformação de vida O professor que é aqui do Nordeste, bem assim cabra da peste, sempre fica reclamando a bem dizer da verdade, que na hora que ele quer se expressar, das suas práticas pedagógicas falar, dizer daquilo que ele sente, sempre lhe faltou oportunidade e a bem dizer da verdade, isso só foi resolvido com a Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente uma Olimpíada onde a gente, do jeito que a gente quer, pode expressar conceitos, conteúdos brincar, se divertir e fazer naquilo que a gente acredita que é porque afinal de contas, rapaz, preste atenção do jeito que importa foi por meio dessa Olimpíada que eu pude modificar a minha forma de vida e a minha metodologia pedagógica transformando a vida dos meus alunos e de sentimento mais profundo modificando aquilo que eu tenho de melhor para poder levantar a poeira, sacudir, falar besteira e menino, fazer um mundo melhor porque afinal de contas, lhe digo, do jeito que a gente sente a melhor oportunidade para o professor é na Olimpíada de Saúde e Meio Ambiente Olá, colegas de profissão sou a professora Luciane Soares moro em Cânulos, Bahia e ensino as disciplinas de Ciências e Biologia na última edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente promovida pela Fiocru, estive a honra com a aluna Maria Isabel recebeu o prêmio de destaque nacional na categoria Projeto de Ciências e Ensino Médio e diante dessa pandemia que estamos passando eu percebo que é de extrema importância nós como escola mantermos esse contato direto com nossos alunos mesmo que de forma virtual uma ideia que eu acredito que a maioria já usa é a ferramenta do WhatsApp precisamos promover esse contato entre alunos e professores para que venhamos buscar manter essa saúde mental em especial promovendo diálogo colocando até mesmo vídeos motivacionais e uma ideia interessante é fazer com que as mentes deles fiquem ocupadas, né? trabalhando como cientistas, pesquisadores e fazer projetos e se inscrever nessa Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente além de tudo isso ainda acredito que podemos fazer um pouco mais pedir colaboração com a prefeitura local para que venhamos conseguir parcerias com profissionais com profissionais da saúde psicólogos para que eles através do WhatsApp eles venham esse diálogo com os nossos alunos e até com nós mesmos professores para dar dicas de como nos prevenir contra o coronavírus e como manter essa saúde mental então é isso pessoal desigualdade de sucesso a todos e um forte abraço